É igreja orando! Oh, vai começar uma revolução nessa geração Oh, vai começar uma transformação nessa geração Estou morando pra cair por terra toda a maldade E que se levante o povo que anda em santidade Que não deixa de esfriar o amor no coração Estou morando por uma geração firmada na palavra Com caráter transformado, uma nação curada E que anuncie o tempo da salvação Oh, vai começar uma revolução nessa geração Oh, vai começar uma transformação nessa geração Estou morando pra que Deus restaure todas as famílias Que o filho honra o pai, o pai é meu filho E que em toda casa haja paz e harmonia Estou morando pra que Deus restaure os homens dessa geração Que deixem droga, violência, prostituição Que sejam livres e conheçam o Deus da salvação Oh, vai começar uma revolução nessa geração Oh, vai começar uma transformação nessa geração Estou gerando em meu coração Uma revolução Estou clamando por uma nação Rendida aos teus pés E que olha, que adora, que não toca Sua glória Que te busca, que te ama Pelo que tu és, rei dos reis Oh, vai começar uma revolução nessa geração Oh, vai começar uma transformação nessa geração Oh, vai começar uma revolução nessa geração Oh, vai começar uma transformação nessa geração Oh, vai começar uma transformação 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 Oh, vai começar uma transformação